Portugal tem um problema sério. Os portugueses pagam demasiados impostos, mas o PSD tem uma solução. Tem a solução. Baixar impostos já no quadro de uma reforma fiscal de fundo. E, para terminar, o que sobra? É a pergunta que se impõe neste momento. E o que faz o Partido Socialista? O Partido Socialista anda há anos a anunciar que quer reduzir impostos e a carga fiscal não para de subir. O Partido Socialista vai ou não aceitar, deixando-se de politiquises, aceitar esta proposta do Partido Socialista de reduzir impostos, 1.200 milhões de euros para todos os portugueses com enfoque na classe média, reduzir significativamente o IRS para os jovens, para os fixar. O Partido Socialista vai ou não aceitar reduzir os impostos sobre os portugueses? Iremos transformar estas cinco propostas em iniciativas legislativas, levá-las à discussão e votação no dia 20 de setembro. E, no dia 20 de setembro, ficará claro para o país se o Partido Socialista quer mesmo baixar os impostos às famílias ou, se pelo contrário, continuar enredado em politiquis, continuar enredado em desculpas e continuar a utilizar a política fiscal para aumentar o valor da receita e para engordar os cofres do Estado. E, por isso, no dia 20 de setembro, teremos este debate com o PSD a consubstanciar estas propostas em iniciativas legislativas e veremos o que é que a maioria absoluta do Partido Socialista decide fazer neste dia.